Com o Ano Novo à Porta, a Rede TV veio para a rua saber se os escalabitanos seguem algum ritual de passagem de ano. Eu passo a passagem de ano em casa dos amigos, depois vamos à rua ver o fogo de artifício, e comemos as passazinhas, e vemos chapanho, pronto. Não, não sigo nenhuma tradição especial, mas normalmente junto-me com os amigos. E juntam-se? Festa? Normalmente em casa, porque na noite de passagem de ano não dou muita importância, e tudo o que é assim de saídas é tudo bastante caro, portanto aproveitamos para ficar em casa. Não, aliás, é uma noite como outra qualquer. Estou com os amigos, festejo o novo ano. E segues alguma tradição? Não, beber cerveja, não sei se é tradição. Champanho, geralmente, as passas, mas tirando isso nada de mais. E o quanto estás lhe crescendo? E também, isso toda a gente acompanha, nem que seja pela televisão ou pela rádio. Acho que não há tradição em Portugal da passagem de ano, mas pelo menos passar a passagem de ano com os amigos. Ué, vou à casa do meu filho e lego com as passas, mas este ano, naturalmente não vou, fico em casa e depois vou lá dia de ano novo a almoçar, não tenho paciência já para sair de casa. Mas as passas, costumamos todos comemos, as passinhas. O champanho. E as passas à meia-noite? Sim, também, mas se não houver, o champanho é que é importante. E costumas juntar-se com a família, com amigos? Com amigos. E costumas fazer também a contagem crescente até a meia-noite? Claro, então. E depois, então, fazer barulho a seguir. Com confetes e mais alguma coisa. Costumo estar com os amigos, não interessa em casa ser numa festa. O mais importante é estar com eles. Parece que a tradição já não é o que era para alguns.